Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Ventiladorzinho da Mundo, a gente vai... Vamos ver o fio dele aí. É uma medição aproximada, tá? Não é certinha. Mas eu sempre faço esse vídeo porque sempre eu vejo pessoas falando que não podem usar a extensão com o ventilador porque dá problema na extensão. Outros falam que dá problema no ventilador. Bom, eu sempre soube que não há nenhum problema, mas eu pergunto para os técnicos, né? É para ter certeza. E os técnicos falam que não há nenhum problema desde que você não coloque 20 ventiladores na mesma extensão. Vocês entenderam? Desde que você não ligue seu micro-ondas, forninho elétrico e mais ventiladores. Aí não, gente. Mas dois, três ventiladores aí de 30 centímetros, 40 centímetros, tá? Não tem problema, não. Você verifique, ó, 1.270 watts, 110 volts ou 127 e 220, 1.270 watts. Então, quer dizer, é só você não ultrapassar isso. Os técnicos recomendam ficar baixo, né? Uns 700 watts, 500, aí cada técnico fala uma coisa. Uns falam 500 watts, outros 700 watts. Então, alguns sobem um pouquinho para 800 watts, depende da qualidade da extensão. Se for 220, aí é 2.200 watts, aí é bastante, né? Então, aí realmente o 220 acaba aguentando bem mais aí, né? Do que o 110. Mas você imagina, se você colocar ventiladorzinho de 60 watts, esse daqui, por exemplo, você coloca dois, três aqui numa extensão, não vai esquentar a extensão, não vai ter problema nenhum, tá? Deixa eu só esticar o fio aqui e deixa eu só ajeitar aqui, gente, para ver se dá para a gente ver aí a medida do fio. Um segundinho. Deixa eu colocar a iluminação aqui certinho, se não, não vai dar para a gente ver nada. Vamos lá, então a gente tem aqui, está chegando a 1,50. Essa parte aqui, está chegando a 1,50 aqui, né? Só que você não conta, né? Então, daqui atrás, aqui atrás, aqui está 1,40 mais ou menos. Só que você tem que tirar uns 15, 20 centímetros da lateral, da parte do lado do ventilador, a não ser que o ventilador fique de frente. Então, eu diria 1,20 aí, para ter certeza, tá? Então, 1,20, se você tiver uma tomadinha de até 1,20 aí e precisar colocar ele para o lado, alguma coisa assim, um ventilador, e a 1,20 de distância, você vai, não vai ter problemas. Desde que o fabricante não mude, né? Porque o fabricante pode mudar. Mas, até o momento, aí, 1,20, aí, mais ou menos, ele vai... Porque você não pode ficar esticando muito o fio, né? Então, mais 1,20 vai ficar sem esticar o fio e dá certinho. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos, e até mais!